Oi meus amores, tô aqui de novo mostrando mais um vídeo do nosso almoço, tá gente? A gente vai almoçar hoje, ó. Tá balançando a mesa aqui. Linguiça, defumada, macarrão, feijão, tá? E charque. E um pedacinho de charque aqui, ó. Que foi o charque de ontem à noite, tá? E aqui tá o meu, né Fran? A mesma coisa, gente, da Fran, ó. Charque no feijão tá uma delícia, gente. Eu amo o feijão da Fran, gente. É o que ela tá gravando no vídeo. Acho que ela botou vergonha. Sim, a gente vai tomar também a soda que foi de manhã, né? Do café da manhã, tá? Não sei se a Mery vai querer a soda ou a guaraná que tem ali. Eu vou tomar a soda. Já tô com fome aqui, né Fran? É, a Mery... Deixa correr em um prato pra comer. Vai comer, Mery, pode comer. Bota o refrigerante aí. Tá pouquinho, você viu? Tá. Feijão tá quente, saiu agora, gente. Tá tudo quentinho, a Fran fez agora mesmo. Não foi, Fran, ó, gente. Refrigerante com gelinho. Vou botar farinha, né Fran? Uhum. Gosto de farinha, gente, com comida, né? Furado, né? Furado. Delícia, né, gente? Tem uma comidazinha com farinha. Hum! Gente, meu gatinho tá ali comendo ração. Ó o gato aí, Vitor. Vinícius! Eu boto logo a ração pra ele não ficar pernindo a perreca só. Gente, já que tá tão caro. Trinta e nove reais o quilo do shark. Aí a pessoa tem uma condiçõezinha, né, gente? Aí a pessoa compra uma comidinha mais melhor, né? Mas nem toda hora a pessoa tem dinheiro pra comprar coisas boas, né? Pra gravar vídeo, pra comer. Tá uma delícia, gente, a comida da Fran hoje. Mas ela caprichou, hum? Tô olhando pra lá, gente. E vai ficar da Rebeca. Aquele mês quando ela vem pra cá. Já veio? Já comeu, Bequinha? Oi? Deixa eu botar aqui pra você. Tu quer mais, né, Beca? É? É. É, tome. Então vai comer com a Vitória. Tome, Rebeca. Aqui, ó. Olha, gente, a gordurinha do shark, olha. Tá delícia, hum? Eu gosto de mais a parte da gordura do shark. Vai lá comer. Hoje de moda tá com um pouquinho de vergonha, não foi, Fran? Agora eu não tô, não. Eu tô com o mais a parte da gordura do shark. É, assim, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Fui. Vamos lá. 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 Vamos lá.